Começou a guerra do ultramar e sabe como é, os rapazes já eram mobilizados, foi tudo para o ultramar, ninguém se sustia. Um dia o meu pai disse-me assim, ó Cecília, nem foi esse carnaval, vais lá de caneta e vai dar uma volta ao povo, vais ver que ninguém te conhece. Pronto, habituei-me, depois não queria outra coisa. Subiam pelas janelas, porque a gente fechava as portas, nós convidíamos lá, partiam portas, partiam janelas, dava-nos cabo da comida, só faziam disparatos. Iam ao fumeiro, tiravam salpicões, linguiças, alheiras, aquilo valia tudo. No carnaval valia tudo, eles faziam coisas do arco da velha.